Fala moçada do Infoenem, tudo em ordem? Hoje a dica é específica sobre física, hein? A gente vai falar sobre 7 dicas indispensáveis para estudar física para o Enem. Vamos lá? Bom, a primeira dica é não decore fórmulas. Sabemos que as fórmulas são importantes para resolver inúmeras questões. Entretanto, também é indispensável aprender a aplicá-las corretamente. E para isso, é necessário realizar muitos exercícios, correto? Tantos exercícios que não vale a pena perder tempo decorando. Ou seja, após estudar a teoria e começar a fazer muitos exercícios, depois do quarto ou quinto, sem perceber, já terá fixado a fórmula, inclusive de uma maneira muito mais eficiente. Dica número 2. Não tenha medo de sofrer. A dificuldade é parte fundamental do aprendizado. Portanto, comece com os exercícios mais fáceis e até previamente resolvidos. Muitos materiais, inclusive, trazem resoluções bastante detalhadas de professores. Entretanto, depois de se adaptar com os mais simples, não se acomode e vá progressivamente para os mais complicados. Quanto mais dificuldades superar nos estudos, mais facilidades encontrará na hora da prova. Dica número 3. Não se esqueça de estudar física moderna. Embora dificilmente sejam abordados dentro das salas de aula, diversos conteúdos relacionados à física moderna aparecem em praticamente todas as edições do Enem. Espectro eletromagnético e física quântica são ótimos exemplos. Ou seja, ignorar esses conteúdos pode ser decisivo no seu desempenho. Dica número 4. Esqueça a calculadora. Não importa se você sabe fazer a conta. Deixando de utilizar a calculadora, a eficiência dos seus estudos só tende a melhorar, pois as chances de errar bobagem diminuem juntamente com o tempo gasto para a realização das operações. Aliás, tempo, como você deve saber, é um bem extremamente escasso no Enem. Por isso, não tenha preguiça. Guarde sua calculadora bem longe das apostilas e dos livros preparatórios. Dica número 5. Ajude amigos com maiores dificuldades. Sabe aquele colega que tem mais dificuldade que você e vive torrando sua paciência com pedidos de ajuda? Então, talvez você não saiba, mas ele pode ser mais útil do que você imagina. Ensinar alguém é, sem dúvida alguma, uma das melhores maneiras de fixar o conteúdo. Dica número 6. Faça o maior número de deduções possíveis. O melhor exercício de cada conteúdo é deduzir suas principais fórmulas. Esta dica, aliada à primeira descrita no vídeo, fará com que a decoreba se torne totalmente desnecessária, além de deixar a porta da geladeira da sua mãe destinada apenas para recados do cotidiano. Última dica, dica número 7. Deixe sua matemática afiada. Não adianta nada estar totalmente familiarizado com os conteúdos de física e, na hora de resolver, acabar escorregando na matemática. Equações de segundo grau, determinantes, inequações, operações básicas, potenciação e resolução desses temas são apenas alguns exemplos de assuntos da matemática que precisam estar na ponta do lápis. Bom, essas foram as dicas. Em breve a gente vai trazer mais dicas de outras matérias para vocês. Beleza? Para esse vídeo é isso. Não se esqueça de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sou o Fernando Bulha. Obrigado pela atenção e até a próxima. Fui! 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 Fui!